Chama, venha, com o fenomenal Meu coração te procura Maruquei o seu barriga, vai entrar o seu madruga E pra ter você de novo eu lhe parei de tudo Tudo que o chapinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu curando em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu curando em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Maruquei o seu barriga, vai entrar o seu madruga E pra ter você de novo eu lhe parei de tudo Tudo que o chapinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei E eu tô rindo aqui também E eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer E eu tô rindo aqui também Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu curando em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu curando em frente o sol ou frio Em Acapulco ou no barril E aí